Fala galera, beleza, tava aqui comendo, acabou de acabar o meu milho, acabou de acabar o meu milho, tava aqui comendo o meu milho, esperando vocês chegarem, enquanto tá entrando, tô acenando pra vocês aí, acabou de acabar, São João chegando né, tá batendo as portas e eu tava aqui comendo o meu milho já, adiantando o meu lado, porque daqui a pouco vai ficar mais caro, então já comprei meu milho, menino vegano, meu Deus, é milho, ô doutor Luiz, eu sou menino tudo, desbloqueado, é milho, é amendoim, é carne, me chama com rodízio que eu vou, é só me chamar que eu vou, me chama com rodízio que eu vou, daqui a pouco meu irmão, São João bate na porta, aí o milho fica mais caro, então já comi né, adiantei logo o meu lado, ainda tem outra coisa né, rapaz minha cara tá chovendo aí onde você está fazendo frio, eu tô achando que Salvador, existem dois Brasils, um que todo mundo mora e o Brasil que é Salvador, porque Salvador não tá fazendo frio não, meu, Salvador tá fazendo calor, mas é muito calor, ontem chegou a ter raios e a gente disse vai chover, choveu? Não choveu não, não choveu não, Salvador não chove não, então tem, até no sul, você tá no Recife né, bonitão, saiu de Brasília, até aqui no sul da Bahia, até no sul da Bahia caiu granizo, telhado sendo quebrado, destruído por granizo, e em Salvador, calor, sol, sol, é isso mesmo, são dois Brasils e eu moro no segundo, que é Salvador, ah meu Deus do céu, meu povo, vem cá, vamos falar de problemas, é, somos, vamos falar de problemas, problemas, e aí com a intenção de resolvê-los, mas antes de começarmos, antes de a gente começar a falar de problema e resolver, que tal você usar esse aviãozinho aí que tem aí no seu Insta e encaminhar a live pros seus colegas e você curtir a live pra aparecer pra outras pessoas que também estão cheios de problemas, eu não vou fazer pix pra ninguém não né, que hoje a moda é dizer que problemas se resolvem com pix, mas não vai ser com pix que a gente vai resolver não, a gente vai resolver mesmo só no diálogo, na conversa tá, a gente vai resolver o nosso problema de hoje no diálogo, na conversa, se alguém quiser pix, procura aí o doutor Luiz Olívio, doutora Rita, Gabriel, são a galera que faz pix aí, tá, porque aqui hoje vai ser só no diálogo, e porque eu resolvi falar de problemas, porque quando eu abri a caixinha de pergunta, o que mais apareceu foi o problema, só problema, só problema, e todo mundo com problema, e por sua vez muitos problemas parecidos, muitos problemas parecidos, latidos é o campeão, né, é o recorde, né, acho que muitas pessoas se esquecem qual é a espécie que eles, as espécies que eles pegaram, né, as espécies que eles adotaram, adquiriram, as pessoas esquecem qual foi a espécie, né, porque esse cachorro não latiu, se eles iriam o que, miar, sei lá, cantar igual um passarinho, aí não dá, né, mas o problema todo eu sei, eu entendo vocês, o problema todo é o latido em excesso, latido excessivo, isso é um problema muito grande, e nós vamos falar hoje de problemas como latidos, como pulo, como morder, problemas relacionados à socialização, a retirada do filhote danhada, são coisas que a gente precisa conversar, isso mesmo, e acredito que todos vocês me conhecem, né, mas para deixar registrado aqui, deixar gravado, porque a live vai ficar gravada, então já vou deixar essa informação aqui para os iniciantes que vierem depois e verem a live, já vai ter essa informação gravada, né, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Ramos, sou médico veterinário, também treinador de cães, né, médico veterinário comportamentalista, essa é a minha especialização, né, certificado com manejo free-free, manejo onde a gente visa ter menos estresse no manejo com esses cães ou com os gatos também, no manejo com o animal, diminuir o máximo o nível de estresse que possamos nessas manipulações, e isso é muito importante nos dias de hoje, tá? Então hoje a minha intenção é ajudar vocês, né, a solucionar algumas dúvidas, ajudar vocês a tirar algumas dúvidas aí e unir, e contentar unir com vocês a expectativa com a realidade, porque o que eu mais vejo são expectativas acima do que pode ser real, eu não sei onde é que vocês estão pesquisando sobre o comportamento do caminho, eu acho que deve ser no Google, em algum lugar, em algum site que ninguém tem, porque o que eu mais visto é expectativas com realidades impossíveis, tá, como aquisição, né, adotar um cachorro com alto nível de energia, de atividade, que precisa de más atividades, e isso todos precisam, mas tem níveis diferentes, como a adoção de um filhote que tem um alto nível de energia, com uma pessoa que não tem tempo nenhum e ainda querer que o cachorro fique de boa, de boa mesmo, é impossível isso aí, né, fica muito difícil essa junção. Mas vamos lá, uma das coisas que eu quero saber de vocês aí, qual o problema maior que vocês estão enfrentando aí, tem algum problema específico aí que vocês querem estar enfrentando, já larguem aí, já deixem aí pra gente começar, começar a nossa live, fala dos seus problemas com os seus cantos, tá, pelo amor de Deus, pra ninguém vier com problema pessoal, que aqui não vai dar, aí eu vou ter que chamar meus colegas psicólogos que estão aí na live, pra poder te ajudar. Mas vamos começar com um latido, gente, vamos começar com um latido que foi o campeão, foi o campeão, você tem, você não tem nada, Roberta, bota aí o seu problema pra gente conhecer. O campeão é latido, não sei porquê, né, porquê será? Vai ser porque os cães latem. Mas é claro, latidos em excesso que é a grande preocupação, gente, isso mesmo. Mas tudo começa, tudo começa muito, mas muito no início, desde cedinho, assim que você adquiriu aquele cachorrinho. O problema é que latido de filhote, gente, é muito bonitinho, essa é a verdade. Um filhote latido incomoda muito pouco, é aquele latido fininho, ainda mais, vamos dizer, sei lá, um Spaces, um Golden Latina, aquele negócio tão bonitinho, tão pequenininho, com 60 dias em sua casa, não incomoda tanto assim, né? É até bonito ver um cachorrinho daquele tamanho latindo, é engraçado se comunicando, tá? Massa, massa, vamos falar desse aí. Um cachorro muito pequenininho latindo, as pessoas acham bonito, acham engraçado, e é engraçado mesmo, incomoda muito pouco. Mas o que vocês esquecem é que todo filhote vai crescer, ainda que o seu cão seja de pequeno porte, mesmo que ele não cresça em tamanho, ele vai aumentar muito a capacidade vocal, o timbre, né, desse latido, desse cachorro, né, vocal não, desse latido, né, essa emissão sonora vai aumentar muito de frequência. Então, se é um Spaces, se você tem um exemplo, se tem um cão como um Spaces, pequenininho, lindo, latindo o filhote é maravilha. Só que é um cachorro que tem um latido muito agudo, e esse agudo chega a doer os típanos da gente. Mas tudo começa, como eu disse, quando o filhote, se é um Golden, como é o seu, Roberto, latindo o filhote, aquele grave, bem baixinho, mas sabe que esse grave vai ficar à altura de incomodar todo mundo num apartamento. E tudo começa, como eu disse, lá como um filhotinho. Lembra quando o seu cachorro fazia N comportamentos e você só olhava pra ele quando ele latia? O cachorro tá lá e fazendo várias coisas dentro de casa, e acabou que ele dá um latidinho, aí você, é o quê? Vou chamar de Bilu, tá? Vou chamar de Bilu. É o quê, Bilu? Ou seja, o cachorro começa a entender que toda a emissão sonora, toda vez que ele late, ele consegue chamar a sua atenção. Isso mesmo. Se ele latia, ele consegue chamar a sua atenção. Você tá acabando de dizer ao seu cachorro, olha, a melhor forma de a gente se comunicar é com você latindo. Porque qualquer outra expressão que você emitir, eu não vou prestar atenção. Isso é um problema que a gente traz muito mais a fundo, que é não saber a linguagem de sinais, não reconhecer, a pessoa não conseguir reconhecer quando o cachorro está interagindo, tentando interagir com ela. E só consegue perceber isso através do latido. Isso é muito ruim. E nessa primeira vez, o Bilu, da nossa história, percebeu que latindo te chama a atenção. Imagina aí, a próxima vez que Bilu quiser se comunicar com você, como será que ele vai fazer? Vai latir novamente. Mas talvez você esteja ocupado, né? Talvez você esteja ocupado naquele momento. E aí, o que é que Bilu faz? Late de novo. Uau, uau. Late duas vezes. E nesse momento, você é o quê, Bilu? Você quer um brinquedinho, né? E brinquedo pra Bilu. E assim vai. Você está ensinando o seu cachorro, como diz aí no ditado humano, que não chora não mama, né? Você está ensinando o seu cachorro a chorar, a se comunicar vocalizando, tá? A se comunicar vocalizando. E daí você vai ter um cachorro que late demais, que late muito. Porque não há comportamento que venha se manter se ele não for reforçado. Um comportamento, pra existir a manutenção do comportamento, ele precisa ter alguma coisa dando base pra ele. E no caso dos nossos cães, quem dá a base pra esse comportamento do latido ficar permanente, incisivo, somos nós mesmo. Eu não estou dizendo a você que você consegue ter um cachorro que não venha latir, tá? Isso é possível, até porque cães latem. A não ser que você adquira um bacende, né? Aí você ainda vai ter alguns uivos. Mas latido você provavelmente não vai ter. Mas uivos, sim. Aí você vai adquirir um cachorro que já tem agora uma característica de cães que latem muito e se comunicam muito com a parte vocal. Que ainda tem isso. Existem cães que latem muito mais do que outros. É outro detalhe que você deve perceber, observar, até antes de adquirir um cão. Às vezes a pessoa mora em um apartamento que é, sabe? Dez apartamentos ali e vai ter muita movimentação ali naquele andar. Os apartamentos um coladíssimo com o outro ali. E escolhe um cachorro que tem uma característica já de se comunicar com muito com a vocalização. Um cachorro que vocaliza demais, que late muito. As pessoas já sabendo disso, mas eu comprei porque ele era bonitinho. Lembre-se de uma coisa, gente. Nenhum relacionamento, nenhum relacionamento se mantém com base apenas na beleza. Assim também, assim também é o seu relacionamento com os cães. Nosso relacionamento com os cães não pode se manter. A base desse relacionamento não pode ser a beleza do cachorro. Tem que ser as características, tem que se adequar às suas características. Ao seu estilo de vida. À sua rotina. Então, coisas dessas você precisa equilibrar antes de adquirir um cachorro. Ah, Rafael, mas meu sonho era ter aquele cachorro, ele é tão bonitinho. Sim, já olhou as características desse cachorro? Porque beleza é impossível só você manter uma coisa com beleza, tá bom? Vamos lá. E aí, voltando ainda, continuando nessa questão do latido. O cachorro, você vai botar a ração no chão, tá? Você tá aqui com o pratinho. Aqui é o meu prato que eu acabei de comer, meu milho. Você vai botar o prato de ração no chão, só pra você ter ideia como funcionam as coisas completamente diferente do que funciona na sua cabeça, como funciona na cabeça do cachorro. Você vai colocar um prato de ração no chão. Na hora que você vai colocar esse prato no chão, você já ia colocar. O cachorro começou a emitir latidos. O cachorro começou a latir, foi bem, não. Aí você vai lá e coloca no chão. Na cabeça do cachorro, você só colocou aquele prato de ração no chão, porque ele latiu. Esse foi o único motivo de você colocar o prato de ração no chão. Ele latiu. Claro que pra você, você já iria colocar. Você não tem nada. Você vai dizer, não, eu tinha que colocar o prato de ração no chão mesmo, não tem nada a ver com o fato de ele estar latindo, não. Mas entenda, uma coisa é o que está passando na sua cabeça. Outra coisa é o que está passando na cabeça do seu cachorro. Isso mesmo. Outra coisa é o que está passando na cabeça do seu cão. Então, Ramon, o que você tá dizendo com isso? Se eu ia colocar um prato de ração no chão e o meu cachorro começou a latir, eu deveria evitar colocar no chão neste momento, sim, neste momento. Retirava-se rapidamente aquele prato, segurava mais um pouco, esperava o cachorro estar em completo silêncio e colocava ali. O que eu estou dizendo no cachorro é esse comportamento que gera o resultado que você tanto quer, que é o prato de ração no chão. E aí, você já conseguiu perceber? Já falamos de dois detalhes aí. Já falamos de o cachorro que late e consegue a atenção verbal ou visual do tutor. O cachorro começou a latir, o tutor começou a visualizar para o cachorro ou falar com o cachorro. Lembre que a atenção, naquele momento, para o cachorro é o que você der para ele. Pode ser verbal, pode ser tátil, pode ser visual. Tudo isso é uma atenção que você vai estar dando. Então, se o seu cachorro latiu e você deu atenção visual, funciona. Se você ia botar o prato de ração no chão e o seu cachorro latiu e você realmente colocou o prato de ração no chão, para o cachorro isso também funciona. Latir automaticamente faz com que você vá lá e coloque o prato da ração no chão. Então, você está ensinando tudo o que você não quer. O outro detalhe muito comum. Ah, meu cachorro, late e late, só para se eu vier brincar com ele. Nada surge do nada. Do nada, nada se faz. Do nada, nada se faz. Tudo teve o início. Seu cachorro latia quando era menor e todas as vezes que o cachorro latia, você parava o que estava fazendo para ele dar atenção. Lembra o seguinte, uma coisa você precisa ter certeza, que o seu cachorro não está em falta de nada. Se o seu cachorro, você colocou o seu cachorro em um ambiente e ele tem tudo o que ele precisa e ele está latindo, uma coisa você tem que ter certeza. Eu não deixei o meu cachorro em falta de nada, então não tem nada acontecendo. Então, o cachorro está lá latindo, te chamando, você está ocupado, você vai e para o que você está fazendo e vai brincar com o cachorro. Péssima coisa que você fez. Você está ensinando esse cão que, olha, é latindo que a gente brinca. Só que esse filhotinho que hoje só arranha a sua perninha com a patinha ou dá a emissão de som muito baixinho, esse cachorro vai crescer e vai começar a incomodar também. Um gol de latindo no seu pé do ouvido, pedindo para você ir descer para brincar, para você parar para brincar, para dar atenção. É difícil você aguentar e suportar isso aí. Mas tudo começou lá atrás, né? Onde o cachorro latia e você dava atenção. Então, latir para a atenção visual, acontece muito. A latir para contato com o tutor e o tutor ir lá e falar com o cachorro. Latir para colocar a vasilha de ração no chão e o tutor vai lá e coloca essa vasilha de ração no chão. Ah, uma que é clássica, 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 que acontece sempre. E você diz ao seu cachorro que é latindo que consegue as coisas. Você pegou uma bolinha, aí o cachorro começa a fazer o quê? O latir, você vai lá e joga a bolinha. E ele vai lá e pega a bolinha, traz a bolinha. E aí você faz o quê com a bolinha? Espera ele latir. Quando ele está no auge da excitação, pedindo muito, você pega a bolinha e arremessa a bolinha novamente. E aí, você acha que você está ensinando ao seu cachorro que é só para latir quando existir a bolinha no contexto? Não. Não. Você está ensinando no geral, você está ensinando ao seu cachorro. Pode latir que você consegue os recursos necessários. Seja ele a atenção, seja ele a limitação, seja ele a bolinha. Quando você latir, você consegue a minha atenção. Você consegue recursos. Então, o que faz o cachorro permanecer com os latidos, com essa vocalização, é saber que os recursos serão alcançados. Imagina só. Você ensina agora o contrário do seu cachorro. Peguei a bolinha. Está latindo, não jogo. Sentou, eu jogo. Imagina rapidamente o seu cachorro aprende. Eu tenho que voltar, largar a bolinha e sentar logo que ele joga a bolinha. Só um exemplo para você, dessa mesma forma que eu estou falando de jogar a bolinha, pode ser, você pode pensar que dessa mesma forma pode ser você pegar a bolinha e o cachorro pular em você e toda vez que o cachorro pula em você, a hora que você joga a bolinha. Ou seja, uma série de coisas, você consegue ramificar essas ideias aí. Se eu pego a bolinha e o cachorro late, eu jogo. Se eu pego a bolinha, se ele sentar, eu jogo. Ou seja, o cachorro aprende. Então, não é latindo que eu ganho a minha bolinha de volta. É sentando. Não é latindo, é estando parado, sem vocalizar. Feliz ele pode ficar. Claro, o cachorro pode ficar feliz. Ele está brincando e tem que ficar feliz. Ninguém quer um robô aqui, né? Que entregue a bola e volte triste para o canto esperando você jogar. Não tem graça, né? O cachorro tem que ficar feliz, tem que ficar animado. Mas pulando em você, aí você pula em você, você vai lá e joga a bolinha. Ele pula novamente em você, você vai lá e joga a bolinha. Estou dizendo, cachorro, cachorro, o play para jogar a bolinha é você dar uma patada nas minhas costas, nos meus peitos. Aí sim eu vou jogar a bolinha, porque enquanto você não fizer isso, eu vou ficar inerte aqui, parado igual uma planta, esperando sua patada para poder jogar a bola. Ou esperando você latir para poder jogar a bola. Me diz aí, alguma situação do seu cachorro late muito? Tem algum de vocês aí que tem uma situação muito constante com cães que latem? Algum de vocês aí que estão na live aí, me diz aí. Seu cão late com o quê? Qual é o contexto? Qual é a situação que seu cão mais late? Ou, ou, graças a Deus nós temos cães aqui. Zen, tranquilo. Que late de vez ou outra, esporadicamente, olha gente, lembre o seguinte, cachorro vai latir, tá? Nós estamos falando de latidos excessivos, latidos em excesso. Esse sim é o que nos incomoda. Alguém aí tem cachorro que late? Que late? Como eu digo, que late muito, né? Pelo amor de Deus, né? Que late tem que latir, né? A não ser, como eu já disse, que seja um bacejo. Raças que não latem, tudo mate. Mas alguém aí tem um cachorro que late e late muito? Para alguma situação específica? Fala aí para a gente detalhar essa ideia desse latido aí. Massa! Vamos falar desses dois aí, então. Quando alguém... Fabiana, diz quando alguém se aproxima da porta, o vizinho chega, ou seja, a mesma coisa de quando alguém se aproxima da porta. Alimentação. Apartamento próximo ano é valor. Late até chegar alguém. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Batata late, qualquer barulho no apartamento. É, é. Vizinho no corredor. Essa aí, essa aí, ó, quando estão conversando. Essa aqui é muito comum, essa de quando a gente está conversando, porque quando o cachorro começa a latir, vocês param. O cachorro quer a interação, quer o contato, quer a atenção de você. Basta o cachorro começar a latir, vocês param. É certo isso. Então, e param e voltam a atenção para o cachorro. Porque, ah, mas ninguém aguenta. Pensa da seguinte forma, pensa da seguinte forma. Você tem algumas opções. Vou entrar logo aí, se é nessa da... Vixe. Ah, Ingrid, Ingrid. Vou entrar logo nessa da Ingrid aí, ó. Ah, quando vê gato, gente. Pelo amor de Deus, difícil, o Quezinha. Quando vê gato, meu Deus, a não ser que o cachorro tenha sido socializado muito e conviva com o gato, se ele ficar de boa quando vê gato, sabe? Um zen, mas se não, um gato... O gato é o menor problema aqui que vocês vão ter aqui, viu? Ah, chamando no portão. Beleza. Você tá lá, você tá conversando. A galera tá conversando. Cachorro começou a latir, você vai parar pra dar atenção. Quando o cachorro tá adulto, é difícil ignorar. Mas entendo o seguinte, um comportamento que sempre funcionou, pra ele deixar de funcionar, ele vai ter, sim, em algumas situações, em alguns contextos, vai ter, dependendo da questão, né, se houver a possibilidade, é gerar, sim, esse ignorar ou dar valor ou dar atenção a qualquer outro comportamento que não seja latido. Às vezes o cachorro tá latindo, daqui a pouco ele para de latir, vai fazer com outra coisa, mas você continua conversando. Aí ele faz outra coisa, faz outra coisa, depois ele volta a latir, e aí você já tá chateado da primeira latida, com a segunda, agora você vai lá e dá atenção e para de conversar e dá atenção ao cachorro. Mas recompensar qualquer outra coisa que não seja o latido, seria o melhor a ser feito. Um exemplo, seu cachorro, você tá conversando, como você acabou de dizer aí, ó. Quando estamos conversando, ele vai lá e inventa de latir. Ele latiu, você não recompensou e não deu atenção, continuou a conversa que você estava. Assim o cachorro parou de latir, vai fazer qualquer outra coisa, por segundos que seja, por só um segundo, é aquele momento que ele merece ser recompensado. Oi, Billy, oi, Bilu. E aí dá aquela atenção. Ou seja, eu recompenso qualquer outra coisa, um reforço diferencial. Eu vou recompensar qualquer outra coisa que não seja o comportamento, que é tudo que eu não quero, que é o latido. Vou recompensar qualquer outra coisa que ele fizer, que não seja o latido. Eu começo a dizer ao cachorro, outras coisas funcionam, é latido, não. Até o silêncio. O silêncio funciona. Porque, uou, 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 parou, espera, você olhar pra ele, não olhou, nada acontecendo, acabou. Uou, 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 é o que é, beleza, né? Atenção, e aí gerou essa atenção que a gente odeia. Mas, gente, não existe mais nada mais fácil do que a gente fazer tudo isso quando o cachorro é filhote. Claro, você vai ter um trabalho muito maior depois que o cachorro tem uma certa idade. Cachorro que late quando chega vizinhos. Gente, com certeza o cachorro já chegou na sua residência, nesse ambiente que você está aí hoje. Ou seja, nesse apartamento, onde é 4 por andar, 8 por andar, 10 por andar, 2 por andar. Pra quem mora em 1 por andar, é o auge, né? A beleza. Não chega ninguém, então o cachorro não tá nem aí pra nada, né? Mas pensa da seguinte forma. Tudo, 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 tudo começa quando você tem um filhote, e esse filhote, assim que todo mundo chega, é muito comum isso acontecer em várias casas. Chega alguém na porta, vamos atender, bora ver quem é? Bora ver quem é? Gente, bora ver quem é? Bora ver quem é, Bilu? Bora ver quem é? Vai me dizer que você não fez isso. Você quer dizer pra mim que você não fazia isso. Papai chegou, papai chegou. Pli, irmão. Tocou a serenha. Papai chegou, bora ver quem é? Vinha, vinha. Você dizia ao cachorro, olha, você tá vendo esse som? Toda vez que tiver esse sonho da serenha, vamos correndo pra ver quem é. Vamos, fique excitado, fique ansioso. E normalmente você ainda fala com aquele arzinho de ansiedade, né? De ansiedade, desculpa, não, de excitação. Não de excitação. De excitação. Vamos ver quem é, vamos ver quem é, vamos ver quem é. E o cachorro vai doido com você pra ver quem é. Fez uma vez, fez duas vezes, fez três vezes. Chega um momento que a serenha toca, você nem ouviu, nem viu quem é ainda, mas o cachorro já vai latindo. Tipo, vem abrir, vem abrir, vem abrir a porta. E a gente vai lá e abre a porta. Na cabeça do cachorro, lembra aquela questão da ração que eu acabei de dizer pra vocês? Na cabeça do cachorro, você só abriu porque ele estava latindo. Só abriu porque ele estava latindo. Isso mesmo. Ele não sabe, ah, você abriu porque você iria abrir. Já iria, era assim, normal. Não é igual a ração que a gente comentou agora atrás. É o mesmo motivo da ração. Ele só botou a ração no chão porque eu lati. Ele só abriu a porta porque eu lati. E você realmente, você tem que abrir a porta. A pessoa tava esperando. Só que amanhã, depois, mais tarde, vem outra pessoa e toca e ele late, toca e ele late, toca e ele late. Aí o cachorro diz, eu agora sou o porteiro dessa casa. A responsabilidade de avisar que chegou alguém é minha. Então, chegou a sirene, toca a sirene. E sem contar que paralelo a tudo isso acontecendo, você ainda continua fazendo o comportamento de Bora ver quem é, Bilu? Bora ver quem é? O cachorro tava na paz, deitado. Deixa o cachorro deitado, gente. Sabe o que é que eu costumo fazer com cães? Quando eu pego o filhote, eu tô com o filhotinho, a filhotinha treinando agora. O que é que a gente faz? Toca a sirene da casa. Quando toca a sirene da casa, em outro cômodo, nada a ver, ela ganha o petisco. Toca a sirene da casa, ela ganha o petisco. Toca a sirene da casa, ela ganha o petisco. Toca a sirene da casa, ela não vai pra porta. Ela procura alguém pra ganhar o petisco. Ou ela não tá nem aí pra ir pra porta. Porque a porta não traz nada pra ela. O que traz pra ela é ir até os tutores pra ganhar o petisco. Se o seu cachorro já tiver, já souber ir pra algum lugar indicado que você ensinou, tipo a caminha, você pode treinar isso também. Tocou a sirene, vai pra caminha e ganha o petisco. Depois que o cachorro já tá bem estável, bem de boa, você pode até não precisar mandar ele pra lugar nenhum e somente dar o petisco porque o cachorro não mais, não mais fica excitado com o som da porta querendo ir pra porta recepcionar a visita, porque ele tá muito mais preocupado em ganhar alguma coisa. Ele tá muito mais preocupado em ganhar um petisco do que ir correndo pra porta pra recepcionar essa visita. Ele sempre fez, mesmo sem eu fazer isso. Tá bom, Fabiana. Seu cachorro sempre fez isso, de ir pra porta, mesmo sem você fazer o quê? De chamar o cachorro, né? De chamar, de fazer aquela excitação, de chamar. Mas como, como também foi esse processo de associação é muito importante. Cachorro tocou a sirene, o que é uma coisa muito comum, né? Tocou a sirene, a pessoa abre a porta, quem entra, já entra fazendo aquela festa direto pro cachorro, né? Fazendo aquela alegria. Pra o cachorro isso é recompensa, tá, Fabiana? Pra o cachorro isso é recompensador. Ah, meu Deus, quando chega alguém me joga pra cima, me faz aquele elvoroço. Então, o que é que o seu cachorro espera quando o sirene tocar? Que aconteça novamente aquilo e ele vai correndo pra porta latindo pra receber aquela... Isso, estamos falando de cães que não são medrosos, tá? Porque cães medrosos vão estar latindo não porque querem a visita. Cães medrosos vão estar latindo porque alguém vai estar entrando no ambiente dele e a gente fala daqui a pouco. Estou tirando por ideia que o seu cão não é o cão medroso. Sendo que não só você falou aqui que cão late quando recepciona, quando tem visitas, tá? Várias pessoas falaram aqui agora sobre cães que latem quando chega a visita. Um detalhe muito legal que vocês podem fazer, pensando como, Rafael, beleza, meu cachorro já cheguei nesse ponto aí, tá horrível. E meu cachorro tá latindo demais. Mas, rápido, antes de chegar nesse cachorro que tá latindo demais, vamos falar logo do que você pode fazer se o seu cachorro... Acabou de pegar um cachorro, gente? Manda alguém tocar a sirene ou você mesmo toca a sirene de porta aberta. Então, eu vou postar um vídeo aqui pra vocês, treinando um cachorro justamente sobre isso, pra que ele fique de boa com a chegada de pessoas. Toca a sirene, tocou a sirene, dá um petisco, cachorro, você mesmo na porta. Você joga o petisco pra dentro, ele vai lá e pega o petisco. Toca a sirene, você joga o petisco pra dentro, joga... Daqui a pouco você tá pedindo alguém pra tocar. Ou seja, você condicionou. Já fez o primeiro pareamento de sirene com o petisco. Com a porta aberta, ele te vendo. O grau de excitação lá embaixo, porque ele tá vendo. A porta tá aberta, não tem nada de novidade. Daqui a pouco, não é mais você que tá tocando a sirene, é alguém do lado de fora te ajudando nesse treino. Você tá muito, mas muito distante da porta. Toca uma sirene, você daqui bem distante de onde você tá, dá um petisco, cachorro. Dá um intervalo. Daqui a pouco toca a sirene, dá um petisco pro cachorro. O que você tá ensinando ao seu cachorro? Tá vendo esse som? Quando você ouvir esse som, corra pra porta ou venha pra mim? Venha pra mim. Você tá ensinando ao cachorro uma coisa completamente diferente do que ele faria. Acredito que hoje, o seu cachorro, se você mandar alguém tocar sirene de treino, quando tocar a sirene, ele vai correndo pra porta. Ele não sabe se é real ou se é mentira. Ele vai correndo pra porta. Porque pra ele, tocar a sirene significa ganhar alguma coisa. Estamos falando de cães que não estão acostumados, não têm esse comportamento ainda, tá? Cães na fase inicial. Diferente o trabalho que eu faço com cães que já têm esse problema. Tudo tem que ser avaliado, tá? Tudo tem que ser avaliado ao nível de resposta que tem esse cão. Algumas cães, o que é que eu faço? Eu gravo o som. Tem vários sons de sirene daqui do meu celular. Eu gravo o som da sirene da casa e começo a usar esse som de sirene. Sirene, gente, pra quem tá entendendo o que é sirene, é aquela buzina da porta ali que tá da casa. Alguns chamam de buzina, alguns chamam de sirene, campainha, de tudo, né? Sei lá como é que se chama aí, onde é que você mora, como é que se chama isso aí. Eu ouço de tudo. Sirene, buzina e campainha. Antes eu ouvo de tudo. E aí, quando o cachorro, quando eu começo a tocar esse som que está gravado no meu celular, porque no meu celular eu consigo definir o volume que eu quero. Nem é o que eu quero fazer agora, um trabalho pra esse cachorro se acostumar, não mais reagir pra esse som. Eu consigo colocar o volume que eu quero dentro desse contexto aí e nas melhores situações possíveis. Ele tá comendo ali a comidinha, eu boto aquele volume ali bem baixinho, eu vou aumentando gradativamente, até eu partir pra buzina real, pra sirene real, pra como vocês entendam aí, até partir pra o real. Ou seja, eu começo bem, 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 bem devagar, com som no meu celular, até poder chegar na realidade que é a sirene da casa real. Mas uma coisa que vocês precisam fazer urgente, pra vocês que tem cães, que lá tem pra tudo, todo e qualquer som que acontece na porta. Pessoas, quando vocês chegarem, parem de fazer aquela agonia, porque isso deixa meu cachorro super excitado, esperando que toque a sirene pra ele ir correndo pra porta. Então pode entrar, depois que você entrar, já tiver de boa, fala com meu cachorro, pode fazer a festa. Mas logo na chegada, não. Porque isso aumenta a expectativa do cachorro, que toda vez que toca a sirene, ele correr pra porta do seu apartamento pra esperar. E alguns cães evoluem mais ainda. Tem cães que não mais ficam excitados apenas com o som da sirene da porta. Tem cães que ficam excitados com o interfone tocar. É o seu caso? O seu cachorro já evoluiu pra isso aí? O seu cachorro já evoluiu pra o som do interfone? Tem cães que evoluem rapidamente. Me diz aí, o seu cachorro evoluiu com o som do interfone? Engraçado, interessantíssimo, é que eles conseguem ter... Não sei se a sua casa tem telefone fixo, a casa é de você aí, mas o cachorro consegue perfeitamente identificar o interfone do telefone. O interfone do telefone. Se o seu telefone tocar, ele não faz nada. Pra quem tem telefone fixo? Se o telefone fixo tocar, ele não faz nada. Mas se o som do interfone tocar, o cachorro fica alucinado. Claro, ele sabe a diferença. Isso mesmo, cara. Ele sabe completamente a diferença. Na verdade, a gente chama de incrível, mas pra gente que trabalha com comportamento, é muito comum, velho. É muito claro pra gente. Claro que ele sabe a diferença. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. A minha sabre toca de todo o celular daqui de casa e corre pra porta. A sua não. Agora a sua piorou. Porque celular, velho. Celular não necessariamente vai chegar alguém, né? Ai, meu Deus. E essa de ir pra um sofá é muito boa, Rita. Porque o cachorro não pula na visita. Porque ela vai pra um sofá. Isso já é muito legal. Você consegue entrar porque ele vai pro sofá, fica na altura da pessoa e recebe o carinho. Você tá pulando na pessoa. Muito legal. Essa de ir pro sofá. Então, o cachorro consegue identificar muito bem o som do interfone pra o som de um telefone da casa pela seguinte questão. Na maioria das vezes, quando o interfone toca, vai chegar alguém. Na maioria das vezes. Tocou o interfone, logo depois, alguém sobe, né? Mas, mas, se o seu telefone tocar, não chega ninguém. O cachorro aprende isso. Tocou o telefone, quem vai chegar? Ninguém. Tocou depois, daqui a pouco, tocou de novo o telefone. Quem chegou? Ninguém. Tocou de novo? Ninguém. Então, aquilo não gera nele nenhuma expectativa. Por que não gera expectativa? Porque o aprendizado diário de todos os dias disse a ele, isso aqui não muda nada no contexto ambiental. Não muda nada no contexto ambiental. O telefone tocando, o ambiente permanece da mesma forma. Diferentemente de... Tocou o interfone. Rapidamente, ou em alguns segundos, chegam alguém. O cachorro da primeira vez? Estranho isso, né? Mas tudo bem. Tocou o interfone novamente. Daqui a pouco, chega alguém. Tocou o interfone novamente. Chega alguém. Tá, toca o interfone. Vai chegar alguém. Vai chegar alguém. Vai chegar alguém. E pior ainda, se você for daqueles que tocou o interfone, você já começa... Sabe quem tá vindo? Sabe quem tá chegando? É papai? É mamãe? É não sei o quê. Pior ainda, se você faz isso. Ou seja, você tá criando o monstro, tá? Você tá criando o monstro que você não gostaria. Mas você tá alimentando ele. Tomem todas as munições que você precisa. E virem aquele cachorro que vai latir eternamente quando o interfone tocar. Pois bem, Diego. É isso mesmo. E sabe como é pior ainda? Quando é pior ainda, o cachorro faz uma ligação mais rápida. E é muito pior quando as pessoas moram nos primeiros andares do prédio. Se você mora no primeiro andar, você mora no segundo andar, você mora no terceiro andar. Vixe. Meu Deus do céu. É muito rápido. Porque entre o tocar do interfone e a chegada, são frações de segundo. Diferente de quem mora em andares muito mais altos. aonde o cachorro espera, existe um tempo. Toca o interfone, o cachorro ainda vai fazer alguma coisa, não sei o que, não sei o que. E depois, e depois, chega uma pessoa. E depois chega uma pessoa. Pô, tem um cachorro de um prédio que eu dou... De um prédio que eu dou aula. Um cachorro que ele mora, sei lá, no trigésimo sexto andar. E um que mora no trigésimo nono. Ele não tá nem aí pro tocar do interfone. Sabe por quê? Entre você tocar o interfone e chegar alguém na casa, Pô, é uma vida, velho. É uma vida. Demora muito. Entre o tocar do interfone e chegar alguém na casa dele, que mora lá no trigésimo andar, demora muito. Então o cachorro acaba não condicionando tão bem, não fazendo aquela associação tão rápida. Ah, depois desse toque vai chegar alguém. Mas se você mora nos primeiros andares, vixe, ferrou. É tocar, rapidamente chega alguém. Ele consegue rapidamente criar essa ligação, essa associação. Tocou, vai chegar. Tocou, vai chegar. Tocou, vai chegar. Como fazer? Como melhorar isso? Tá bom, Baiana de Portugal. Como melhorar isso? Primeira ideia que eu acabei de dizer pra vocês. O ideal é que você nem deixe isso acontecer. Como é que você não deixaria? Era justamente você treinando desde cedo. Tocou o interfone, ganha o petisco. Tocou o interfone, ganha o petisco. Eu faço propositalmente. Propositalmente com a cliente. Eu fico assim, ó. Vai lá agora lá de fora. Tô dando aula ao cachorro. Vá pelas portas dos fundos. Pra o cachorro não ver ela saindo pela frente. Ela toca na porta do fundo, vou lá e dá um petisco. Toca a porta do fundo, vou lá e dá um petisco. Um cães que já tem problema, acabei de dizer. Você grava o som do interfone no celular. Você, isso mesmo. Identifica até o barulho do motor. Você grava o interfone no celular. Você começa a colocar em volumes muito baixos. Começa a fazer com que esse som se torne cotidiano e não mais esporádico. Significando alguma coisa. Sabe o que eu quero dizer de natural esse som, desse cotidiano? Eu quero te dar a ideia igualzinho ao que eu disse do telefone. Quando toca o telefone, pra ir do telefone não significa nada. Porque é comum, toca e nada acontece. A mesma coisa você precisa fazer com o toque do interfone. O interfone tocar e nada acontecer. Porque enquanto o interfone tocar e realmente alguma coisa acontecer. O que é que temos aí nesse lapso de tempo? A ansiedade. Por quê? O que é que seria a ansiedade? Que são comportamentos da parte psiquiátrica do cachorro. Preocupações excessivas ou constantes de alguma coisa que está pra acontecer. Não necessariamente a ansiedade somente ligada ao negativo. Positivo também. Mas o que seria? Comportamentos que ele vai exibir por alguma coisa que vai acontecer. Comportamentos excessivos. Seria a ansiedade que tocou a serenha. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. E aconteceu. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. E aconteceu. No outro dia ele vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. E aconteceu. Todas as vezes que ele ia ouvir esse som, justifica essa ansiedade. Essa ansiedade é justificada. Porque o que ele imaginou que ia acontecer, aconteceu. Agora imagina só. Tocou o interfone. Ah, outra coisa que eu faço muito, 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 muito. É falar com o porteiro. Tem os porteiros que já conhecem. Mas tem treino hoje. Eu digo vai. Por quê? Quando eu vou chegar no apartamento. Quando a gente chega lá, a gente liga pro porteiro. E diz aí. Interfone algumas vezes pra cá. Ah, portas abertas. O porteiro interfonando. O cachorro. Vai chegar alguém. Vai chegar alguém. Chegou ninguém. Aí ele dá uma relaxada. Daqui a pouco o interfonando. Vai chegar alguém. Vai chegar alguém. Chegou ninguém. O cachorro. Ah, não chega ninguém não. Eu percebo que vai chegar alguém. Não chega ninguém. A ansiedade não é confirmada. Não há confirmação. Ele começa a perceber que não há um motivo. Não é justificado dessa ansiedade. O cachorro tem a esperança que vai chegar. Só que essa esperança não é confirmada. Porque ninguém chega. E as portas já estavam abertas. Chegou o ponto. Aí depois nós assistimos pro ponto. De fechar a porta. E tocar também. E o cachorro ir relaxando com isso. Entendendo que não necessariamente. Se tocar, vai chegar. Se tocar, vai chegar. Sabe? Sabe umas pessoas que mais sofrem com isso, gente? Que mais sofrem com isso? E eu já reparei isso na prática. Foi engraçado eu reparar isso. Principalmente dentro da pandemia. Foi onde mais estourou esse tipo de caso. As pessoas recebiam muito iFood. Muito iFood. Então, toda hora você recebia um interfone. Toda hora alguém tava interfonando pra sua casa. Era muito iFood. Vocês estouraram o cartão aí de crédito. Era toda hora. Tudo bem, bem, bem. A iFood chegando. Ou você saía ou você recepcionava. Ou você saía ou você recepcionava. Me diz aí. Na pandemia, você recebeu ou não recebeu? Muita comida na porta aí. Eu tô falando no iFood só como exemplo. Fazendo propaganda com o iFood. Patrocina nós. Você recebeu ou não recebeu? Muita comida, velho. E por esse motivo. Não sei se você reparou. O seu cachorro criou mais expectativas. Porque a toda hora. Pessoas que, poxa. Dificilmente recebia. Recebia. Alguém em casa. Começou a receber com uma constância muito maior. Aí, o cachorro sabe quando toca que vocês vão descer. É, ele sabe. Até porque há uma dinâmica quando você vai descer, né? Você vai lá e pega a chave. Você vai lá e pega alguma coisa. Faz todo aquele ritual. Que pro cachorro já fica na empolgação danada. Vamos lá? Falamos pra caramba de latidos aqui, né? Vocês ainda tem problemas com latidos? Manda aí mais motivos de latidos. Ah, alguém aqui tem problema com latido na hora do passeio? Alguém aí tem problema com latido na hora que vocês vão passear? Que vai pegar o cachorro pra passear? Alguém? Algum cachorro começa a ficar louco na hora do passear? Me diz aí, meu bobo. Tem alguém aí que o cachorro fica louco na hora que você vai passear? Preciso saber aí. Cachorro já ouviu. Outro cachorro de vocês é relax. Pega o acolheira, o cachorro na paz. Um ó, um gentleman. Coloca a coleira aí e sai da paz de Deus. É o cachorro de vocês ou essa realidade não é a sua? Coloca aí no comentário pra eu saber. Tem algum cachorro desses aí? Tem algum cachorro aqui assim? Shih Tzu? E batata é Shih Tzu? O seu corre da coleira meia clarinha. Ferrou, hein? Fizemos alguma associação errada aí, hein? Era pro cachorro amar o passeio. Ou talvez até ele ame o passeio, mas ele não gosta do instrumento que você utiliza. Da forma errada que foi colocada. Da forma que traumatizou da primeira vez. Ou o instrumento causador ou incômodo. E o seu cachorro não quer conta. Não quer conta. Outra, mas eu gosto de Carol também. O cachorro corre da coleira. Caramba! Ele não late, mas fica eufórico. Até aí tudo bem. Essa felicidade. Sendo o quê? Vamos lá. Eufórico como? Um cachorro que fica feliz, alegre, ali e quer passear, mas não late e não pula em você. Por exemplo, vamos dizer que é um golden. Um golden, mesmo que não venha latir. Mas se ele ficar eufórico, ele vai te derrubar. Ele vai pular em você e vai te derrubar. Mas é feliz e eu quero que ele fique. Normal. Vou passear. É uma coisa boa. Respirar do cachorro é uma felicidade. Mas se você excita demais... Mas sabe o que acontece muito? Muito, 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 muito? Ah, tá bom. O seu cachorro tem medo de eu ter outros cães. E pra ele, passear significa ver outros cães. Então, o conselho que eu dou a você. Comece a passear nos horários mais, mais, mais tranquilos do dia. Quanto menos cães o seu cão ver nesse período, melhor ainda. Mais fácil vai ser ele relaxar e começar a entender que não necessariamente no passeio ele vai ver o objeto que é gatilho de estresse nele. No caso, outros cães, né? Lembrem, nós estamos falando do passeio. Estou pensando agora no seu passeio ser legal e não trabalhar o seu cão com outros cães. É outra coisa aí. Essa seria outros 500. Gente, estou vendo a galera curtindo aqui. Curta você também aí essa live. Curta, curta. Que chega pra outras pessoas e... E usa essa seta aí sem medo, tá vendo? A gente não diz assim, seta é pra usar sem medo? Use essa seta aí sem medo e indique com seus amiguinhos, tá? Falando do seu passeio, desse passeio do seu cachorro, que odeia ver outros cães, passeio nos horários mais tranquilos. Nos melhores horários, onde... Ah, Rafael, nos melhores horários e tal. É esse horário que você precisa passear com o seu cachorro. Imagina só. Pra o seu cachorro, ele não gosta de ver outros cães por traumas diversos que ele tem. Aí todas as vezes que ele vai passear, ele encontra com outros cães. Sabe ainda o que acontece muito, Clarinha? Que é muito comum as pessoas fazerem. Venha ver um amiguinho. E aí puxa, puxa o cachorro, venha ver o amiguinho. E o cachorro aqui, ó. Quase saindo do peitoral. Venha ver o amiguinho. Não sei se é o seu caso. Ou seja, o cachorro diz, rapaz, passeia uma merda. Quando eu vou pro passeio, as pessoas me colocam pra ver outros cães. Eu entro em estado de choque, eu fico morrendo de medo. Mas... E no outro dia vai ter de novo. E no outro dia vai ter de novo. A melhor coisa pra um cachorro que não gosta de ter contato com outros cães é não ter contato com outros cães. A não ser que estejamos trabalhando isso. Porque se nós estamos trabalhando específico isso aí com um treinador, com algum profissional, nós só vamos piorar. Se o seu cachorro não gosta de ver outros cães não, horários mais tranquilos e não aproxima. Ah, ele gosta de brincar? Não, meu cachorro não gosta de brincar. Bom, e um detalhe muito importante pra você, que é pra todo mundo. Pra você, mas ainda, seu cachorro que não gosta de ver outros cães. Guia sempre longa. Sempre longa. Uma guia longa. Isso. No mínimo, dois metros e meio, dois metros. Sabe por quê? Uma guia curta, sem querer, o cachorro não tem nem pra onde fugir. Fugir, desviar o caminho. Porque a guia é tão curta, é um metro de guia, que não tem nem o que fazer. Aí parece até que ele não queria te puxar. Ele só queria mudar a direção pra não ter contato com outro cão. Então, o cachorro tem que ter uma guia que possibilite a ele a opção de sair daquela situação ao qual ele tem medo. É nisso aí, na maioria das vezes, que geram a reatividade, comportamentos excessivos, reações excessivas. Que é, o cachorro sabe que não tem pra onde ir por conta da guia ser tão curta. Ele acaba fazendo o quê? Reagindo. O que é que nós fazemos em situações de medo? Fugimos, congelamos ou reagimos pra atacar, porque é a nossa vida que tá em jogo. E muitas vezes é isso que a gente acaba sem querer ensinando o nosso cachorro. Olha, sua opção aqui não é fugir, porque a guia é curtíssima. Eu tô te segurando aqui na rédea curta. Sua opção é o quê? Reagir. Reagir, reaja. E aí, quando você reage, o que é que acontece? Quando você late, o que é que acontece? O outro oponente vai embora. No outro dia de novo, Clarinha, o cachorro late, o oponente vai embora. Sabe o que o seu cachorro começa a aprender? Rapaz, latir é o que funciona nessa vida. Na próxima vez, ele não deixa nenhum cachorro se aproximar a 3 metros de distância. Chegou a 10 metros. Quem vai se aproximar de um cachorro que tá latindo? Seu cachorro começa a aprender da seguinte forma, gente. Se eu estiver latindo, ninguém se aproxima. Eu sou o rei do pedaço. Só é latir e ninguém chega perto. Sem querer, você disse ao seu cachorro, olha, latir é o que funciona, porque eu não vou te compreender e entender e entender que você precisa se afastar, se manter distante desses cães. Mas lembrando que, lembrando que, lembrando que, nós estamos falando de como trabalhar, de como trabalhar essa questão do seu cachorro, do seu cachorro com coleira não, tá? Ou do seu cachorro com outros cães não. Estamos falando apenas de dar qualidade ao passeio dele. Pensando em qualidade ao passeio, é guia longa e desviar de outros cães, já que ele não gosta de outros cães. Voltando ao latido. O que é que, na maioria dos casos, acontece? As pessoas reclamam, o meu cachorro puxa muito, ele já sai excitado demais de dentro de casa. Mas tudo começou, antes até de botar no peitoral. Por quê? Vamos passear? Essa frase vocês todos utilizam. Vamos passear? Vocês usam essa frase todo dia. Vamos passear? E o cachorro... Vamos passear... E peitoral escondido, sempre guardado no mesmo lugar. E quando pega o peitoral, o tempo de latência pra colocar no cachorro é super curto e vamos lá e vamos passear. Então o cachorro entra num estado de euforia tão grande e é confirmado com o colocar no peitoral e a saída imediata pra rua. Ou seja, tudo acontece loucamente. Não existe um... Senta, espera, coloquei, fechei, vamos lá. Não existe nada disso. Você falou, meu, já começou. Olha que viagem, velho. Eu falei, daqui, seu cachorro ouviu o vamos passear e já começou a pular. Ou seja, você não consegue nem me dizer. Nem que você quisesse mentir, dizendo Não, Rafael, eu não faço isso, não. Não daria, né? Porque só eu falo daqui. O seu cachorro já começou a se balançar daí. Imagina só. Imagina só, velho. Eu falo daqui, seu cachorro já ouviu o vamos passear. Gente, Ah, Rafael, existe um problema aí eu botar um comando pro passeio? Não. Não existe um problema. Não tem problema nenhum. O problema está é se você criar um comando completamente inadequado. O comando que você colocou é Fique louco. Fique muito louco. E aí eu boto a coleira em você. E aí a gente sai nessa loucura. E aí você sai puxando. E aí você vai ver o cachorro e vai começar a latir. Você tá mega super excitado. Você está mega super excitado, cachorro. Você tem que fazer tudo isso aí mesmo. Descarrega na rua. E vamos pra rua. Vamos ver a galera. E aí pronto. Para, Billy. Para. Para porque foi você que começou tudo em casa. O treino começa em casa. A gente precisa de mais, mais. Eu vou fazer mais, mais pra você. Se você ficar apertando minha mente, eu vou fazer. O treino começa em casa. Vamos passear, Billy? Vamos. Senta. Acertou? Vou botar o peitoral. Levantou? Ah, ah. Não. Senta. Sentou. Vamos lá. Peitoral. Petisquinho. No início. Use o petisco. Use o petisco no início. Sempre. Petisquinho. Prendi a coleira. Pronto. Ficou loucão? Espera um tempinho. Deixa o cachorro com o peitoral. Não vai machucar. Deixa o cachorro um pouquinho com o peitoral. Ele vai ficar naquela excitação, euforia, esperando a loucura acontecer como sempre aconteceu e você nada. Em determinado momento. Tudo na paz. Você vai lá e coloca o peitoral. A coleira. A guia. O cachorro já tá um pouco mais tranquilo. Olhando pra vocês e meio desconfiado. Tipo assim. Que negócio é esse, velho? Que negócio é esse? Você normalmente botava o peitoral e a gente saia na loucura. Por que agora não é assim? Calma. Botei o peitoral. Vamos sair. O rol do elevador já começou a excitar de novo. Dá um tempinho. Lembra só. Seu cachorro vai viver, sei lá, 12, 16 anos. Vale a pena você passar alguns meses treinando. Vale muito a pena, gente. Ah, Rafael. Dá trabalho. Gente, o que não dá trabalho é não fazer nada. O que não dá trabalho é não fazer nada. Então vale muito a pena. Você vai lá e coloca a coleira no cachorro. Espera um pouquinho ali no rol do elevador. Desce tudo tranquilo. Agora, se você mesmo já começou a deixar o cachorro excitado dentro de casa. Vamos passear. E o cachorro corre. E o cachorro está tão eufórico que ele nem para para botar a coleira. E você correndo atrás dele para botar a coleira. Vem, rapaz. Entrando debaixo da mesa para botar a coleira no cachorro. Não é que ele não queira passear, não. Ele está tão eufórico que ele não sabe nem como é que se comporta. Ele não sabe nem que repertório comportamental ele vai exercer. Ele vai exibir ali naquele momento. Ele está tão louco ali, tão energizado, cheio, 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 cheio de adrenalina, de dopamina, de adrenalina, que está tão... E aí o que é que eu faço? E corri, entra debaixo da mesa e sobe e desce. E você ali correndo atrás do cachorro para colocar. Isso se torna o diário. A picula diária. Pegou a coleira. E você corre. Aí se torna um martírio. Aí tem dias. Só que tem dias que você está com pressa. Você já queria pegar a coleira. Bora logo, cachorro. Sabe o que eu já vi pessoas falando? Não vai não. Também não vai passear mais não. Tipo assim. Achou que ensinou no cachorro. Que ele foi punido porque você falou verbalmente. Não vou mais passear com você porque você fez isso. Esqueça isso. Esqueça isso. Então muito mais fácil é você ensinar desde o início. Me diga aí. Seu cachorro não faz isso? Diga a verdade. Eu já vi aqui. Tem cachorro aqui que foge da coleira. Mas eu sei que tem uns cachorros que ficam loucos para ver a coleira. Não tem não? Não tem só cachorro aqui que foge da coleira não. Com certeza aqui tem cachorro que quando vê a coleira fica desesperado e insano. Lembra? A alegria tem que ter. Não estamos falando de robô não gente. Pelo amor de Deus. O cachorro tem que ficar feliz. Tem que ficar alegre. Balançando o rabinho. De boa. Mas pulando. Latindo. Vocalizando. E aí você coloca a coleira. E o cachorro aprende a latina que a gente consegue as coisas. E depois vem me dizer que reclamar. Que o seu cachorro late demais. Que é o que vocês mais reclamaram. Meu cachorro late demais. Claro que o seu cachorro late demais. Claro Gabriel que o seu cachorro late demais. Se o cachorro entendeu que é só assim que as coisas funcionam. Porque qual o problema maior da gente? A gente pensar que o cachorro está pensando igual a gente. Né? Não. Ele está pensando não. Ele está pensando o seguinte. Só funcionou porque eu lati. Só funcionou porque eu lati. E de novo voltando para que se alguém tem aqui filhote. Voltando para você que tem filhote. Essa é a melhor fase de você trabalhar isso aí. Quando o seu cachorro não tem nada. Nada, 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 nada. Porque tudo começa assim. Bem pequenininho. É uma euforia. É um chorinho. Depois é um latido. E o cachorro vai evoluindo, evoluindo. Aumentando o patamar. Vai cada vez alcançando degraus mais altos na escada de latido de excitação. E você só correspondendo. Só correspondendo. Só correspondendo. Então, para. Sempre aí, pelo amor de Deus. Diga, não, a partir de hoje. Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Ou seja, opa aí, morde sapato. Vai pegar a coleira. Ou seja, o cachorro diz, é. O cachorro diz, é. Você vai sim. Agora sim. Vamos descer agora sim. E não tem jeito. Vamos lá, gente. Qual o outro problema que vocês mais sofrem aí? Muito parecido com essa aí do pulo, tá, galera? Algum cachorro de vocês aí. Não sei se vocês têm cachorro de pequeno porte. O que é que acontece? Pessoas que têm cachorro de pequeno porte acabam não se incomodando o tanto com os pulos dos cães, né? É muito comum isso acontecer. Quem tem cães de pequeno porte acabam não se incomodando muito. Porque um cachorro de pequeno porte o máximo alcança o quê? Às vezes o máximo no seu joelho, né? Mas se o cachorro for de médio e grande porte. Imagina aí, velho. Um labrador muito louco pulando. Excitado pra caramba. Pulando em cima de você. Vai te derrubar. Vai te jogar muito longe. Só que um labrador, ele não nasce grande. Ele não nasce daquele tamanho. Ele nasceu filhotinho, né? Nasceu bem pequenininho. Nasceu pequenininho. E você, desde pequenininho, você disse a esse cachorro. Se comporte assim. Enquanto você alcança meus joelhos, se comporte pulando. E amanhã ele não vai estar mais alcançando o seu joelho. Ele vai estar alcançando o seu peito, né? Metendo as pássimas no seu peito. Só que a grande questão é o seguinte. Vocês são muito incoerentes. E antes de melhorar, piora. Isso mesmo, Gile. Essa é a minha frase. Antes de melhorar, vai piorar. Vocês são muito incoerentes. A Gile está falando do pico de extinção. Vocês são muito incoerentes. Sabe por quê? Quando vocês estão com a roupa de dentro de casa. Aquela roupa de político que vocês ficam usando aí dentro de casa. A roupa que pode sujar, que pode tudo. O cachorro pode pular em você. Pode fazer tudo. De repente, em determinado momento. Você vai lá e coloca a sua roupa de sair. A roupa de sair. Aí o cachorro vem aí. Não, não. Começa a agonia. O cachorro... Você é maluco? Acho que o cachorro pensa assim. Você é doido? Não podia pular agora? Agora não pode mais? Nesse instante podia pular, agora não pode? Você quer que o cachorro fique adivinhando qual a roupa que pode? Pode, que não pode? A roupa que... A roupa que... Às vezes é a mesma roupa. Pode ou não pode? Depende. Se você está saindo, não pode. Se você está chegando, pode. A mesma roupa ainda. Se você está saindo, não pode. Mas chegando, pode. O cachorro diz que ele é doido. Como para o cachorro ele prefere pular? É mais satisfatório para ele. Pular, ele sempre vai tentar. Ele sempre vai tentar. Ele não vai dizer assim. Não vou tentar nunca porque eu não sei quando pode. Não. O seu cachorro vai dizer. Eu vou tentar sempre e às vezes não pode. E aí, quem sai perdendo nessa brincadeira é você. Porque você depois fica reclamando de roupa rasgada. Ah, meu cachorro rasga a minha roupa. Meu cachorro pula, me suja. Porque você é incoerente. Você não é permanente com as suas decisões. Olha, meu cachorro não tem problema nenhum pular em mim, não. Pode pular. Ah, não. O cachorro não sabe se pode, se não pode. Pula ou não pula. Você não define. Ou você não coloca nenhum comando. Que é uma outra opção. É uma outra opção que ninguém faz, né? Então, todo mundo deixa o cachorro pular e receber o elogio. Você poderia colocar isso como comando. Pula. Pulou em você, beleza. Se eu não der o comando, ele não manda aí pra pular. Isso também é possível, tá? Exige um pouco mais de treino, mas é possível. Se você... Porque algumas pessoas vão dizer. Ah, Rafa, mas eu amo quando o meu cachorro pula em mim. Eu amo quando ele pula em mim. Eu sei que você ama, tá bom. Você ama quando ele pula em você. Mas quando você tá com sua roupa de linho, todo de branco, preparado pra ir pro trabalho ou alguma coisa do tipo, você não... Aí você odeia que ele pula em você, né? Então, se você é desses aí que é incoerente, ora quer, ora não quer, coloca um comando pra isso aí. Simples assim. Pula, Bob. Bob, pula. Bota a pata em você. Se você não falou pula, Bob, beleza. Agora, se você deixa o cachorro escolher qual é o aumento, ele vai escolher sempre. Aí você também não pode entrar com punição, né? Você não botou o comando, você não ensinou, você é incoerente, ora pode, ora não pode. Lembre, na incoerência, o cachorro vai sempre fazer o que é mais vantajoso pra ele. E é vantajoso pro cachorro tentar sempre. Eu vou tentar sempre. Porque às vezes pode, eu vou tentar sempre. Aí o cachorro tá lá pulando. Ora consegue, ora não consegue. Só que a hora que ele não consegue, é a hora que você bate, que você pune o cachorro. Você acha que isso é justo? O cachorro ser punido por alguma coisa que ele não tem nem ideia do que é? Porque ele não tá sabendo que tá sendo punido porque pulou em você. Porque pular pode. Na cabeça dele, pular pode. Então, eu tô sendo punido porque eu pulei. Não tem muita lógica isso aí. Ou pular é sagrado. Não, Rafael. Meu cachorro pesa 20 quilos. Eu não quero contra meu cachorro pulando em mim. Porra, não, Rafael. Achei muito legal isso aí. Essa ideia de botar um comando pro pulo é perfeito, Rafael. Pula. Pulou, brincou. Pensou em pular sem brincar? Não. Agora faz sentido. Agora sim faz sentido. Eu não dei o comando do pular, cachorro. Então você não pode pular. Eu não dei o comando do pular. Eu não ensino. Nós temos um comando, não temos? Pula. Beleza. Se eu não te dei esse comando, eu não tô te pedindo isso. Se eu não dei o comando do pular, eu não tô pedindo isso. Faz sentido isso pra você? Me diz aí. Faz sentido pra você? Me responde aí. Se alguém tá com dúvida nisso aí. Faz sentido pra você isso aí? Que se você pediu, beleza. Igual senta. Quando você pede um senta, o cachorro vai lá e senta. Na mesma forma que você pede um deito, o cachorro vai lá e deita. Tô falando de cachorro que aprendeu, tá? Você pede um deito, o cachorro vai lá e deita. Pega a bolinha, ele vai lá e pega a bolinha. Pula, ele vai lá e pula. Se eu não falei, se eu nunca botei um comando no cabeça do cachorro, ele vai tentar sempre. Massa, que bom que eu tô fazendo sentido pra vocês. Então, só falta agora vocês fazerem aqui. Botar em prática, né? Se fez sentido, se faz sentido, coloque em prática. Mesma situação como pedir comida na mesa. Pera aí, vamos lá. Mesma situação como pedir comida. Gente, se vocês também quiserem, além de botar aqui, tem aqui essa interrogaçãozinha aqui. Tem até uma pergunta aqui, que daqui a pouco eu vou responder. Quando eu coloco meus cachorros na área dele, aquele portãozinho, ele já tem muito como fazer ele se acostumar. Pronto, daqui a pouco a gente vai voltar pra isso aí. Ah, latido de novo, né? A gente tava em pulo, voltou pro latido, né? A gente esqueci de responder a pergunta pra ela latirar. Ela disse que a nossa baiana, que tá em Portugal, ela disse o seguinte. Quando ela coloca o cachorro na área específica dos cães, que tem um portãozinho, os cachorros latem muito no portão. Não sei se o cachorro de vocês também lata como estão presos. Se eles estão presos, eles ficam latindo também. Não sei se é o caso de vocês. Gente, eu tinha programado um bocado de parada aqui. Pulos, morder, socialização, retirada do filhote da mãe. Não vai dar pra falar tudo, velho. Não vai dar pra falar tudo. Ó, a gente só falou latidos e pulos. E acho que vai ficar por latidos e pulos mesmo. Porque faltava morder, socialização e retirada do filhote da mãe. Então a gente vai fazer várias lives, tá bom? Eu prometo. Vamos fazer umas lives aí. Agora, aproveita que você tá aí, usa essa seta sem medo aí, vai. Usa essa seta aqui, ó. Tomara que eu não esteja ao contrário a imagem, né? Mas essa aqui pra mim aparece aqui, ó. Usa essa seta, indique aí e bota o coraçãozinho aí, vai. O cachorro tá preso e fica latindo quando está preso. Sabe por quê? Primeiro que você não ensinou o cachorro que a areia era um lugar de descanso, era um parque de diversão. Isso é obrigatório. O lugar que o cachorro vai ficar contido, não pode parecer prisão. O lugar que o cachorro vai ficar contido, restrito, com a areia restrita, não pode parecer prisão. Alguém gosta de ficar em prisão, gente? Tem alguém aqui que ficaria feliz? Massa, tô na prisão, que legal. Não, minha filha, não. Ninguém vai ficar feliz por estar na prisão. Você mostrou ao cachorro. Sabe o que acontece aqui? Quando eu te prendo aqui nesse portãozinho, você vai ficar sozinho. Ninguém vai ficar aqui com você. Não vai ter nada pra você fazer. Você vai ficar longe de todo mundo. Você não vai ter interação. É isso que o cachorro quer? O cachorro vai dar louca mesmo. O cachorro vai ficar pirado. Ah não, quando ela me jogue... Com certeza, pra você colocar o seu cachorro nesse lugar é a maior dificuldade. Porque o cachorro faz de tudo pra não ir. Ele esquiva daquilo que é desagradável pra ele. Ele esquiva daquilo que não é interessante. E ficar preso nessa prisão não é interessante. Você precisa criar um contexto positivo pra um lugar que o cachorro vai ficar. Ele vai ficar por várias vezes. Nesse lugar é onde ele tem que ganhar as coisas mais maravilhosas do mundo. Ah, Rafael, tem um quartinho que às vezes eu preciso deixar ele lá. Porque eu preciso fazer alguma coisa. Tem um portãozinho. Ponto. Esse quartinho tem que ser a Disneylândia do seu cachorro. Esse quartinho tem que ser a Disneylândia do seu cachorro. Ou seja, estar nesse quartinho não é estar numa prisão. É estar na Disney. Alguém fica chorando na Disney? A não ser quando o dinheiro acaba. Juliana aí que já foi pra Disney aí. E Carol. Acho que só ficaram chorando na Disney quando o dinheiro acabou. Porque quando tiver dinheiro, alegria, curtir. Vou botar o cachorro num quartinho? Não é no quartinho do terror, no quartinho do pânico. Vou botar o cachorro num quartinho? Toma aqui, ó. Seu brinquedo rejeado. Toma aqui seu sabo de milho aqui pra você ficar voando. Brincadeira, não? Tem cachorro que você pegar um sabo de milho desse aí vai engolir. É barril. Vai não. Toma aqui, ó. Seu brinquedo. Toma aqui, ó. E o cachorro lá na Disney dele curtindo. Mas não. Seu cachorro ficar preso é ficar longe de vocês. Perder o contato social. É... É... Ficar sozinho. Não tem nada pra fazer. Ah, mas os brinquedos dele já estavam ali. Calma. Para e pense. Se o brinquedo dele já tá ali. Isso é uma coisa que ele já tem acesso a qualquer hora. Vai ter acesso só porque você prendeu. O ideal seria ter os brinquedos. Que alguns brinquedos, que é o que você me chamou a vocês. Faça um revezamento. Deixe alguns guardados. Em todos os momentos que você for precisar colocar o cachorro em determinado ambiente. Você bota os brinquedos que menos ele tem contato. Porque o interesse volta. Pô, tô aqui, mas tem esse negócio que nunca mais eu brinquei. Nunca mais eu roui isso aqui. E volta o interesse. Volta a atividade. Pode ser até um mordedor comestível. Algum brinquedo recheado. Vou receber visita. Meu cachorro fica pulando as visitas. Largo ele lá no coaxinho. Tranco a porta. Ele fica latindo loucamente. Claro. Ele só é preso quando as visitas chegam. Quando as visitas não tem visita. O cachorro nunca vai para aquele lugar. Para a Disneylândia. Então acaba não sendo Disneylândia. Não, a Disneylândia é aí onde vocês estão. Aqui na Disneylândia não. Então você precisa construir o comportamento. Lembre-se que se o cachorro não é burro. Eles co-evoluíram como seres humanos. Foi um trabalho de co-evolução. Eles evoluíram a gente também. Então eles entendem muito bem. Não. Toda vez que chega a visita ele não prende. Mas fora isso, nunca eu entro aqui. Não. Já é comum entrar aqui. Já é um ambiente comum, agradável. E que muitas vezes você entrou junto lá dentro com o seu cachorrinho. Com o seu filhote. Para aquele ambiente. Para que aquele ambiente não se torne um ambiente de separação social. Lembre que os cães, eles são muito... Eles são... Eles amam estar na presença. No contato com seres humanos, gente. Os gatos também. Mas os gatos têm os seus momentos de... Eu quero ficar zen. Eu quero ir lá para o alto do armário do guarda-roupa. Fica aqui sozinho. Seu cachorro... Sabe qual é a diferença? Seu cachorro quer entrar com você no banheiro. Seu cachorro é social pra caramba. São seres sociais. Ele quer estar com você a todo tempo. Então esse quartinho não pode dizer. Esse quartinho significa nunca estar comigo. Muitas vezes é você lá dentro de um cachorro brincando dentro do quartinho. O que é o quartinho significa? Um lugar legal, velho. Mas não. Um quartinho para o seu cachorro já significa o pânico. O quarto do pânico. Ficar sozinho, preso, sem ninguém. Sem nada para fazer. Você errou. Errou feio aí. Errou feio. Mas eu sei que você errou porque você não sabia. Tudo bem. Não se preocupe. Não se culpe. Faz o certo agora. Específico. Pensei muito e acabei não pitando por isso. Quando o filhote eu fechava os cômodos e fui abrindo conforme foi crescendo. Ensino a ficar. E hoje ele fica de boa. Muito bom. Quando a gente sai e deixa ele sozinho, já fica solto. Mas coloca o chifre, pezinho de galinha e outros brinquedos. Muito massa. Muito massa. Isso aí, gente. Pô, vocês estão montando aqui. Deixa eu ver. Ele tem o meu caso preferido. Deixa brinquedos e tudo bem limpo e organizado. Ele chega do trabalho e taque. Eu não sei lá o que é taque. Essa dica é massa. Tudo perfeito. Massa. Que bom que vocês gostaram. Que bom que vocês gostaram. Gente, já temos uma hora aqui. E a gente ficou faltando. Sabe o quê? Morder. Cães que mordem muito. Socialização. Retirada do filhote da mãe. Que vocês estão errando pra caramba. Na verdade, vocês estão errando nem só na retirada do filhote da mãe. Tem coisa que tá acontecendo pior. Pior, pior, pior. Que eu tô vendo um problema absurdo. Nós vamos ter uma... Vou usar o mesmo termo inadequadamente, tá? Uma pandemia de cães antissociais. Nós vamos ter uma geração de cães antissociais. Porque isso já era pra ter acabado aqui no Brasil. Essa ideia de guarde o seu cachorro dentro dessa caixa de vidro e não deixe nem ter contato com o mundo. Isso já era até acabado. Porque isso não existe mais há muito tempo. Mas infelizmente ainda tá passando por isso. E a gente precisa de uma live específica só pra passar por isso. Porque vocês estão vendo alguns casos que eu tenho postado. Gente, é muito caso que eu tô pegando assim. Muitos casos. Hoje eu tava treinando um cachorro que é reativo contra outros cães. Contra moto e contra pessoas. E nesse passeio que a gente tava escolhendo os cães. No melhor arado. A gente passeou, fez a aula no melhor arado. Pra gente ver cães selecionados pra trabalhar isso. Outro cão tava passando pela mesma situação. Só que no caso desse outro cão não tava sendo trabalhado por ninguém, né? O doutor passeando. E o cachorro loucamente no meio da pista arrasta um doutor pra um lado e pro outro. Pra bater contra tudo e contra todos. Então a gente precisa falar disso aí. Da importância. E nessa aí a gente vai entrar mais sério aí também com a galera. Meus amigos veterinários. A gente vai conversar um pouco mais sério sobre isso. E você, doutor de cães, também tá convidado. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram. Mais alguma última dica aí? Desculpa, última dica não. Alguma última pergunta aí pra eu responder pra vocês aí? Se não tiver mais alguma última pergunta, eu vou dar tchau, hein? Começou a novela. Temos aí pra próxima semana, olha. Vou até pra vocês escolherem aí, ó. Morder, socialização e retirada de filhote da mãe. Vou colocar aí. Valeu, Gili. Tudo perfeito, tudo perfeito. Boa dica. Então ninguém tá precisando de mais nada. Galera, vocês são demais. Valeu você, Rita. Minha veterinária do coração. Valeu, Taguari. Tamo junto. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Carla. Obrigado. Dei a ninga. Sei lá como é que chama isso aí. Obrigado, Cristiane. Muito obrigado a todos vocês. Então, pra semana tem mais. Pra semana tem mais. E aí eu vou definir aqui com vocês. Aqui com vocês mesmos que vão definir qual vai ser o tema da próxima live. Valeu, Jonathan. Vocês mesmos vão definir qual vai ser o tema da próxima live. Já tá esperando na próxima. Eu também. Tchau, meus amores. Tchau, tchau, pessoas. Valeu, tchau, tchau.